O que é a ordem judicial de reintegração de posse? Eu até recebi uma ordem judicial de reintegração de posse. Não foi exercida porque a PM não mandou contingente para cá para retirar o manifestante. Então, permanecemos no prédio. São mais de 30 pessoas aqui dentro. Uma coisa que eu queria falar sobre a ordem judicial. A ordem judicial, nós tínhamos vandalizado o prédio, tivemos interpretações do interior. Ontem, um oficial de justiça, junto com alguns vereadores, fizeram uma ronda no prédio aqui para averiguar essa denúncia. E eles contestaram que não tem nenhum ato de vandalismo no prédio. Acho que só isso já invalidaria essa reintegração de posse. Mas não é o caso, a qualquer momento a gente pode ser retirado aqui. Então, eu queria fazer um convite para a população de Niterói para se unir a gente, botar essa câmara aqui, botar as escadarias, para a gente resistir e continuar lutando contra esse governo corrupto que vem da cidade de Niterói, privilegiar os empresários em detrimento da população. E continuando governando para a minoria, a gente vai continuar ocupado, a gente vai continuar fazendo fato, a gente vai continuar manifestando. a juventude está se unindo os trabalhadores e essa unidade vai fazer cuidar o poder dessa cidade, do Brasil. E quiçá do mundo. É um movimento que não parte de Niterói, é um movimento que não parte do Rio de Janeiro. É um movimento que vem de nível global, né? Começou na primavera árabe, chegou no Brasil numa manifestação de junho, já tomou o Brasil inteiro e agora parte de uma nova linha que são as ocupações. E as ocupações estão ocorrendo em várias câmaras pelo Brasil inteiro. Você vê aqui no Rio, em Volta Redor já foi ocupado, em Rio de Janeiro já foi ocupado, São Monsalto já foi ocupado, em Niterói já foi ocupado e está ocupado. E vamos continuar, isso não vai parar. O povo está se organizando cada vez mais e é um convite mesmo para mais pessoas aderirem à luta, aderirem à causa, se organizarem, só organizando o povo, só unindo a juventude com os trabalhadores, que a gente vai conseguir mudar esse país. Tudo está acontecendo com a burguesia, com os empresários que de fato governam. Que a gente fala que os vereadores governam, e que governam na verdade são os empresários que vão para suas campanhas. Porque aqui quando eles fazem uma operação urbana associada, que vai vender o Centro de Niterói, Valdebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, isso é um pagamento de dívida de campanha. Os 7 milhões de gastos daqui, 6 milhões foram para a ação federal do PT. E quem manda o PT, hoje infelizmente, são os empresários. É contra tudo que o PT pregou, e é contra até essa pseudo-reforma política que a gente quer fazer. De forma, a gente vai mudar o financiamento de campanha, e vamos mudar a forma de governo, de votação. Mas eu acho que é tudo parado, tem que mudar mesmo a organização política. A gente tem que organizar, o povo tem que se organizar para ter a força para decidir. Como é que a gente faz com medidas? Por exemplo, o calçada livre, sem questionar com a própria população local. No Lago da Batalha, os feirantes foram retirados do seu local de trabalho, e eles promoveram um questionário, perguntando à população local se fizeram a favor ou contra a retirada dos feirantes. E grande maioria foi contra a retirada dos feirantes. Foram mais de 3 mil assinaturas, só do pessoal da região, pedindo a volta dos feirantes para a feira do Lago da Batalha. E mesmo assim não foram atendidos, eles continuam marginalizados, ocupando uma área que não tem movimento, e por ser sustento muito prejudicado, passando fome por muitas necessidades, construindo a luta com a gente. O pessoal do Lago da Batalha tem vindo aqui diariamente. Segunda-feira a gente vai fazer de tudo para estarem em peso na audiência pública sobre calçada livre na UF. Nós também estaremos presentes. Convocar também a população de Niterói para estar presente na audiência pública. Segunda-feira, no Bloco S, sala 405 da Faculdade de Educação, na UF do Graguatá. Espero que tenha mesmo essa audiência pública, que não seja esvaziada, com as sessões dessa semana. Essa semana aqui, na semana passada, quando a gente reocupou o prédio na terça-feira, nós ocupamos a plenária e exigimos que, para sair da plenária para a galeria, eles teriam que dar a última assinatura para CPI dos desabrigados, para instaurar CPI dos desabrigados, que irá investigar todo o pós-desabamento das chuvas de 2010, como denúncia de supraturamento de queitinhas, denúncia de irregularidade na obra do Zida Arnes, aquele conjunto habitacional que foi construído com 11 prédios, já tiveram dois que já foram demolidos. Todos os outros têm risco de serem condenados também. E também as condições precárias que vivem os desabrigados no abrigo do terceiro veículo, onde passa esgoto ao céu aberto, os partos são divididos por tapumes. Nós mesmos estivemos lá na semana passada, na retrasada também, e fomos expulsos de lá pela prefeitura. Não temos direito nem de filmar, de tirar foto. É uma ditadura instaurada pela prefeitura enquanto os desabrigados e eles não querem sequer investigar esse pós-tragédia. E na primeira semana a gente exigiu que a CPI fosse assinada para a gente liberar a plenária. Não fomos atendidos. Na semana seguinte a gente falaram que teria que ter diálogo, quer dizer, nessa última semana que passou, que a gente teria que ter diálogo, que a gente necessitava abrir esse diálogo em sessão para decidir se assinavam ou não os pedidos desabrigados. Por isso, desde terça-feira a gente ocupou a plenária, sempre em horário de votação, a gente estava arrumada para eles, sem nenhum manifestante, todos se colocando na galeria. Mesmo assim, nem na terça, nem na quarta, eles compareceram à sessão. Na quarta noite o vereador Cal propôs um acordo de nós tirarmos nossas faixas e cartazes. Diz que a gente não teria voz na sessão e nenhum manifestante poderia falar. Essa é a discussão apenas entre os vereadores. Nós aceitamos esse acordo e infelizmente não foi cumprido por parte deles mais uma vez. Na quinta-feira tinham apenas quatro vereadores presentes na sessão, os quatro vereadores de oposição. dos 21 vereadores da Casa Legislativa de Niterói, apenas quatro são de oposição. São os três do PSOL e um do PSDB. E esses são os quatro que estavam presentes na sessão de quarta-feira. Iniciaram a sessão e encerraram logo em seguida por falta de coro. Então, mais uma vez, nós não tivemos diálogo com eles e o que eles mandaram para nós na sexta-feira foi uma ordem judicial apresentada pelo Oficial de Justiça de reintegração de posse em nome de dois manifestantes. Relembrando que nós não temos líderes, então, nossa organização é horizontal. Então, eu não entendo como vai ter uma reintegração de posse em nome de dois manifestantes. Mas foi isso que aconteceu. Nós recebemos a ordem judicial, mas decidimos não sair do prédio. Decidimos manter nossa posição porque, como tivemos diálogo até agora, agora não vai ser por uma ordem judicial que a gente vai sair e desespera que tenha esse diálogo ainda. Felizmente, a ordem foi descumprida pela polícia militar, que não enviou seu efetivo. E nós continuamos no prédio e vamos resistir até onde deram, até onde nós conseguimos. Por isso, chamamos, convocamos mais uma vez a população para aderir a nossa luta. E tiver mais gente aqui, quanto mais gente tiver, mais forte será a nossa resistência e mais forte será a pressão popular contra esse governo corrupto que fortalece apenas os empresários e os bancários da sociedade. Amanhã vai ser maior? Amanhã vai ser maior. Hoje vai ser maior, né? Hoje vai ser maior. Já está sendo maior, né? Já está sendo maior. Valeu. Eu ia fazer uma pergunta aí fácil, né? Pronto. Pues nossos mandatos será mais forte, né? R$2,2 meinais, né? Pronto.